Você sabe a história bizarra que culminou na criação da Angel? Ou o motivo pesado que fez a Neo Geo acabar? Ou o que aconteceu com o saxofonista que gravou a música tema do Yori Agami? Eu separei as histórias mais surpreendentes de todas relacionadas a SNK e KOF, que eu descobri nos últimos anos conversando com pessoas nos bastidores da empresa e pesquisando em arquivos até então perdidos. São revelações que apenas poucos têm conhecimento, então para a maioria dos fãs de jogos de luta podem ser extremamente impactantes e reveladoras. Por isso veja até o final. E sim, nesse vídeo eu cumpro a promessa e conto como um brasileiro mudou o nome de um personagem tão querido da SNK. Então vamos começar do começo, do mais básico até chegarmos nas histórias mais loucas de todas. No vídeo sobre os bastidores do desenvolvimento de SNK Heroines vimos o amor do produtor Yasuyuki Oda pela franquia Gundam e os chamados Mechas, que são aqueles robôs gigantes japoneses. Ele citou que queria fazer uma versão robô de Terry Bogard. Além disso, no jogo tinha um rascunho de uma versão robô de Nakururu, mas essa ideia meio louca é muito mais antiga do que você pensa. Em 1994 foi lançado o livro All About Samurai Shodown 2 da linha Gamest Mook e nele podemos ver Huamaru, Ganjuru, Galford e vários outros personagens em versão robô hiper poderosa. Esses são os rascunhos do conceito do que seria o game Super Samurai Shodown Cyber, que como o próprio nome diz, seria uma versão robótica do famoso jogo de luta sobre a cultura japonesa. Você inclusive pode ver esses conceitos agora. 26 anos depois, os designers foram republicados em alta resolução na área Museum do pacote Samurai Shodown Collection, porém com o nome Show Samurai Spirit Cyber, que é um nome em japonês, como você pode ver aqui com imagens do sensacional canal Longplay, que é um dos inscritos aqui do canal. Recomendo seguir ele. Mas você achou esse conceito bizarro? Essa era a intenção. Tudo isso não passou de uma grande trollagem da equipe do game. A editora Gamest queria começar uma sessão nessa linha de publicação chamada Área Proibida, e a SNK começou com esse conceito louco, que bizarramente foi muito bem aceito pelos fãs japoneses na época. Mas vamos sair um pouco de Samurai Shodown e falar de uma das criações mais amadas da SNK, as músicas dos jogos. Eu sempre quis fazer um vídeo sobre o SNK Sound Team, que é a equipe que fez as marcantes músicas dos coffees antigos. Mas enquanto eu não faço, vou te contar uma das melhores histórias deles. Quando a SNK começou a produção de KOF 95, era claro a vontade de fazer Iori ser bastante marcante, e um toque muito importante para essa personalidade dele era a música tema. Foi com esse pensamento que Yasui Yamate, também conhecido como Tati Norio, entrou no time de desenvolvimento de The King of Fighters. Ele é um dos maiores compositores e engenheiros de som da história dos videogames, com trabalhos com Sonic, Street Fighter 2 e vários outros games gigantescos mesmo antes de entrar na SNK. Mas dessa vez a história não é sobre Norio. Quando ele criou a primeira faixa da série de temas de Iori em KOF 95, a clássica Arashi no saxofono, ele fez praticamente tudo artificialmente para que o hardware do arcade da SNK gerasse um som agradável e entendível. Mas para a gravação oficial, com instrumentos reais, ele precisaria de algum saxofonista de talento para tirar do papel a sua criação. Foi aí que ele encontrou Shigeo Fushino, o renomado músico japonês, que não só gravou o saxo de Arashi no saxofone da forma como Norio pediu, como implementou muito mais qualidade e um grande solo de saxo e outro de falta na composição, transformando a trilha em um dos maiores clássicos dos games. Quem não reconhece esse refrão? Algum tempo depois de gravar o lendário tema de Iori em KOF 95, Shigeo foi chamado para dar vida a outra composição que ficou muito conhecida pelo mundo, e ela começa em 3, 2, 1, let's jam. Shigeo Fushino, responsável pelos instrumentos de sopro no clássico tema de Iori em KOF, é o mesmo que toca saxofone em todas as músicas de uma das maiores trilhas sonoras da história dos animes, Cowboy Bebop, junto com a banda The Sitbelt, com a qual chegou a fazer turnês pelo mundo. Se você já não deixasse o currículo dele pesado o suficiente, ele também participa da trilha sonora do filme 007 Cassino Royale, e está em diversas canções de cantores japoneses famosos e animes de sucesso, como Banana Fish e Bupintedert, esse último no qual, inclusive, uma das personagens foi a inspiração para a criação da Shermie, fechando assim um ciclo. Mas ainda falando sobre personagens, quando Garou Mark of the Wolves foi lançado, rapidamente um dos lutadores mais elogiados foi do Marco Rodrigues, o discípulo de Hyo Sakazaki, que tentava manter vivo o legado marcial da família Sakazaki. Apesar do sobrenome espanhol, já que no jogo o seu Rodrigues é com Z e não com S, Marco é brasileiro, inclusive tendo um dojo no Brasil onde ensina crianças a lutar Karate Kyokugenryu, arte marcial dos Sakazaki. Mas a confusão toda começou quando o Garou foi lançado aqui no ocidente. Apesar de muitas suposições de fãs e boatos, não se sabe oficialmente porque o escritório da SNK nos Estados Unidos mudou o nome de Marco Rodrigues para Cush Nutbut, um nome nada brasileiro e que, segundo o Google Translate, em Índia, um dos idiomas falados na Índia, significa bunda feliz. Talvez uma provocação dos americanos ao Brasil, que naquela época já era estereotipado dessa forma devido a cenas transmitidas mundialmente no carnaval. Garou é muito provavelmente o primeiro jogo da SNK lançado após o fechamento do escritório no Brasil em 1999. Dessa forma não havia quem poderia revisar nomes e traduções nas versões dos games distribuídas por aqui, ficando tudo a cargo e decisão final da SNK americana. Apesar dos protestos dos brasileiros, em todos os jogos posteriores da SNK que o marco apareceu, seu nome no ocidente ficou Butch mesmo, mas isso mudou em KOF XV graças a um brasileiro que também é inscrito aqui no canal. Meu amigo Vitor Afonso é um dos maiores fãs do discípulo de Hyô Sakazaki. Foi graças a ele que esse nome bizarro foi excluído e ele ganhou uma terceira versão oficial e brasileira que, convenhamos, faz muito mais sentido. Mas como Vitor conseguiu isso? Nada mais justo do que chamar ele mesmo para contar para você essa história curiosa. Em 2019 eu entrei em contato no Twitter com o Nobuyuki Kuroki e aí ele me falou, caraca, eu nem sabia que tinha essa mudança de nome. Entra em contato com esse Crispy Kaiser, o John Campana e vê o que ele pode fazer. E aí eu fui diretamente falar com ele. E aí eu falei, ele tem uma mudança de nome que eu acho muito estranha. Então haveria a possibilidade de tornar, vamos dizer assim, oficial que o nome dele seja apenas Marco Rodrigues? Haveria a possibilidade também de fazer uma pequena alteração no sobrenome dele de Rodrigues com Z para Rodrigues com S, que é um sobrenome muito mais comum no Brasil? O que ele me respondeu? Poxa, deu um retorno, beleza? Aí passou-se um tempinho, John Sattela, que é um dos criadores de Pocket Bravery, fez um vídeo e citou o nome do Marco Rodrigues e ainda colocou exatamente como eu sugeri. E eu fui, tirei um print e mostrei para o Crispy Kaiser. Aí, olha só como é que a galera realmente gosta do personagem e quer que realmente esse seja o nome dele. E aí ele falou, caramba, quer saber de uma coisa? Vou fazer essa solicitação agora. Eu, poxa, muito obrigado. Aí ele me perguntou, você quer que seja Marco, entre aspas, Cush, Nudebut, Rodrigues ou só Marco Rodrigues? Eu, não, não, só Marco Rodrigues e Rodrigues com S. E aí ele falou, ó, fiz a solicitação, agora é só esperar o anúncio oficial. Aí, 2021, Coffee 15 foi anunciado, time Art of Fighting apareceu, mas de repente quando aparece a história, time Art of Fighting, daqui a pouco eu vejo o nome Marco Rodrigues. Cara, só faltava eu dar pirueta de alegria, porque assim, deu certo, sabe? Sabe aquela sensação de gratificação, tipo, caraca, a gente conseguiu reconhecimento dele, o fato dele ser brasileiro mesmo. Pode parecer um pequeno ato, já representa muito. Cara, eu sou muito grato pelo Crispy Kaiser por ter me dado essa oportunidade de falar com eles e por terem feito essa mudança. Tenho muita esperança de que o Marco Rodrigues vai ser muito bem aproveitado num futuro próximo. Valeu, Victor, obrigado pela oportunidade e por fazer história na SNK. E no caso de alguém não acreditar, eu procurei o gerente de comunidade da SNK, o Crispy Kaiser, e ele me confirmou toda a história e que realmente agiu diretamente para a mudança oficial do nome do Marco mundialmente após as ações do Victor. Inclusive esse caso me lembra também quando anunciaram o Bandeiras como o Bandeiras, sem a letra I, um nome espanhol em um personagem brasileiro, e a SNK alterou o nome dele já no trailer seguinte após ouvir os pedidos dos jogadores do Brasil. É a prova que a SNK ouve sim o feedback dos fãs, é só saber se comunicar. Mas antes de contar a história sensacional da Angel e Anel Gel. Que rolo? Quando eu fiz o vídeo explicando o porquê a SNK faliu, ficou claro o quanto a companhia se importava com Anel Gel, que é seu ecossistema de games com arcades, consoles e portáteis distribuídos mundialmente. Mas por que Anel Gel acabou? Esse é um assunto bem delicado e polêmico, por isso meu amigo Daniel do Cofre da Depressão vai me ajudar aqui nas citações, beleza? Vamos lá. Quando Equis Kawasaki, fundador da SNK, recomprou os direitos relacionados à empresa após a falência, como vimos no vídeo sobre, ele abriu uma nova companhia, a SNK Neo Gel Corporation. E foi ela que inclusive processou a empresa que fechou a SNK original, como é possível ver em vários artigos jurídicos no antigo site da Playmore. Com isso, mesmo após a falência, a companhia ainda buscou manter viva a marca histórica da Neo Gel, mas a iniciativa durou muito pouco tempo. A SNK era dividida entre a Playmore, que cuidava dos softwares, como os jogos e os patincos, e a Neo Gel, que cuidava dos hardwares, como a produção de placas e cartuchos dos games. Só que em 2004 aconteceu um problema com o que se tornou o último jogo feito para a plataforma Neo Gel, o Samurai Shodal V Special. Ele iria receber uma censura em algumas de suas cenas de violência, só que isso causou diversos bugs, pois foi feito de forma remendada apenas. A SNK ainda se disponibilizou para trocar os cartuchos, mas os pirateiros espalharam a problemática versão de Samurai Shodal V pelo mundo, gerando muito mais problemas ainda para a empresa. Para piorar, utilizando certos emuladores, era possível habilitar novamente as partes censuradas e problemáticas. O estúdio que fez o game para a SNK ainda chegou a desenvolver uma nova versão completa dele, chamada Samurai Shodal V Perfect, consertando os bugs e melhorando diversos aspectos técnicos. Mas a SNK abruptamente cancelou o game, pois ela havia decidido abordar o problema na raiz. Sem dar maiores explicações, no dia 15 de novembro de 2004 a SNK anunciou em seu site oficial que a SNK Playmore estava absorvendo a SNK Neo Gel e com isso passaria a investir ainda mais em patincos. Segundo o sensacional livro The New Deal Encyclopedia, a SNK Playmore ainda prestou suporte para jogos, consoles e portáteis da linha Neo Gel até 31 de agosto de 2007, sendo esse o último suspiro da marca, e voltando apenas em momentos de nostalgia ou lembranças do passado. Mas apesar do comunicado no site falando sobre o fechamento, só conhecemos o motivo dele em uma das entrevistas de funcionários da SNK no livro oficial The King of Fighters Perfect Reader, lançado em 2005, e cita que o fim das plataformas Neo Gel aconteceu devido a, abre aspas, pirataria, problemas de direitos como os emuladores. Entrevista ao falecido Site Spong, um dos diretores da SNK na época, Yoshihito Koyama fez um duro relato sobre o impacto da pirataria em uma empresa como a SNK. Lançamos The King of Fighters 2003 no Japão. Em dois dias estávamos vendo versões copiadas do nosso jogo. Com esse nível de pirataria organizada e o nosso tempo gasto desenvolvendo e lançando o jogo, entenda que é quase impossível ter equilíbrio. Nossos jogos também se espalharam pela internet. Se nossos melhores esforços forem para ver as versões piratas sendo vendidas em dois dias, é hora de seguir outro caminho. Não é difícil encontrar artigos sobre o quanto as plataformas Neo Gel estavam sofrendo sendo pirateadas, com cópias ilegais, vendas de ROMs e modificações diversas. A SNK já havia tentado implementar um sistema anti-pirataria em seus cartuchos de jogos, mas com o passar dos anos isso se tornou obsoleto. Na época emuladores como Neo Gel X e Umami faziam sucesso com isso. Mesmo a SNK gastando muito dinheiro para produzir jogos como os coffees de antigamente, ela não recebia qualquer centavo pelas milhões de cópias pirateadas, espalhadas pelo mundo rodando emuladores por aí sem qualquer autorização. Em resumo, Neo Gel acabou pois a SNK teve que mudar a direção de sua produção para poder manter sua divisão de games financeiramente, já que muitos jogadores que se dizem fãs dos jogos da companhia exigem cada vez mais games bons, mas não apoiam a empresa sequer minimamente comprando, por exemplo, algum produto dela em promoção. Como Daniel e eu fazemos até hoje, por exemplo. Com isso, segundo Koyama na mesma entrevista, a SNK teve que procurar a SEGA para ter condições de fazer os jogos seguintes, sem sofrer devido a pirataria, enquanto focava mais ativamente em patincos para ter algum lucro. Mas não vou ficar nesse climão não, eu deixei o Gran Finale e a melhor história de todas para o final. A Angel se destaca dos outros personagens por um motivo muito específico. Ela não foi criada por ninguém ligado diretamente a The King of Fighters. Por volta dos anos 2000 e 2001, quando a Aruze já comandava a SNK, a companhia estava tentando atrair estúdios para ainda vestirem na Neo Gel e criarem jogos para a plataforma. Por isso, quando o recém criado estúdio mexicano Evoga decidiu que seu segundo game seria um jogo de luta, rapidamente conversas para que ele fosse feito para os arcades da SNK começaram. Esse game é o lindo Rage of the Dragons. Representando a Evoga, Angel Torres, o diretor da empresa, contou em uma longa entrevista ao site Bonus Stage que viajou até o Japão para conversar com empresas para tentar viabilizar o projeto. No encontro com a SNK, onde ele tirou essa foto com o presidente da companhia, Ikichi Kawasaki, Angel teve um momento de descontração. Ele foi levado por executivos da empresa até uma das casas de arcades da SNK, as Neo Gel Lands, para se divertirem jogando Copa 98 enquanto se conhecem. Isso aqui se gerou um problemão. Angel destruiu com facilidade todos os funcionários da SNK nos contras. Hoje é sabido que o México é um dos países mais fortes e aplicados em The King of Fighters no mundo, mas os japoneses da SNK não sabiam disso na época. E ao que parece, a humilhação em casa gerou uma insatisfação interna na companhia. Na segunda viagem ao Japão, Angel Torres conseguiu fechar o contrato para a Evoga produzir Rage of the Dragons para Neo Gel em parceria com outro estúdio. Mas o que o mexicano não esperava era que a ida dele fazia parte de um plano da SNK por sua honra. Eles queriam uma revanche contra o diretor no KOF 98, e para isso não pouparam esforços. Escalaram dois programadores e o design oficial de KOF 2001 para a partida. Os três melhores jogadores jogadores de KOF de toda a SNK. E ainda colocaram ingredientes a mais. Uma aposta de 5 mil dólares ao vencedor, todos os custos de taxas de publicação de um game pagos pelo perdedor e o direito de criar um novo personagem, seja ele como quisesse, para pôr no próximo jogo da empresa do perdedor. E como isso terminou? Bom, você reparou como a Angel é chamada no trailer de KOF XV? Sim, ele venceu os três melhores jogadores da própria criadora do jogo, e fez a personagem como ele quis, sendo mexicana, gostando de tacos igual a ele e ainda colocou o nome dele mesmo nela para ficar bem claro quem venceu essa disputa ocidente contra o oriente. E a SNK teve que dar um jeito de pôr ela em KOF 2001. Inclusive especulou-se que esse foi o motivo porque a outra guardiã da Kula, a Diana, que já estava praticamente pronta e jogável, foi cortada do game do nada. Ao que tudo indica, Diana entraria justamente no time em que a Angel entrou. E é mais interessante notar que no site de comemoração de 10 anos de KOF há uma observação sobre o desenvolvimento de Angel, dizendo que o designer que criou ela a fez com uma paixão avassaladora e depois revela. Não havia como pará-lo. Você pode ver suas preferências em quase todos os aspectos dela. Curiosidades à parte, uma das poucas coisas que não foram decididas por que o Enrio Torres foi a voz da Angel. A SNK contratou a famosa atriz, dubladora e cantora japonesa Miina Tuminaga para dublar Angel, entre as dezenas de personagens que ela deu vida em games e animes mundialmente conhecidos. Além da própria Angel, seu papel mais famoso é de Squirtle em Pokémon. Aproveitando, fica aqui o meu abraço ao Mario Vargas, ex-subdiretor da Evoga, que esteve diretamente envolvido com a parceria com a SNK no começo dos anos 2000 e que é inscrito aqui do canal também. Saludos Mario! E você? Seja como o Mario, se inscreva aqui também. Se o apoio é muito importante mesmo, então considera enviar um pix para o e-mail que está na tela, ser membro do canal ou apoiar pelo Apoia-se. A partir de apenas 2 reais você já ajuda muito. Então se puder, agradeço de verdade. É só clicar em um dos links no comentário fixado. E para encerrar com chave de ouro eu ia contar a história curiosa de como foi criada a frase do Terry falando Are you ok? No especial dele em Garou Marca of the Wolves. Mas um outro inscrito aqui no canal chamado René Ok fez um vídeo muito bom contando esse momento, então eu prefiro apoiar quem também está na luta e te recomendar ir lá no canal dele assistir. Vale a pena. Mas se já assistiu, te recomendo essa playlist aqui só com vídeos como este aqui sobre a SNK. Muito obrigado por você estar aqui e na próxima vez que nos vermos, se você quiser. Eu posso te contar mais segredos dos games. Buenas!